A caneta esferográfica de DisneySein tá maravilhosa, olha essa embalagem e a caneta também tá um espetáculo, aqui a gente consegue ver todos os detalhes bem de pertinho e ela é muito macia, tinta preta também e você só precisa desenroscar aqui pra poder abrir a canetinha olha só o detalhe dela